Bom, a avaliação foi ótima, até porque nós não fizemos só essas comunidades e não vamos fazer somente elas. Fizemos as comunidades ontem, hoje e faremos amanhã. Esse trabalho é desenvolvido onde se lasse, é um convênio com o governo federal, instituído em 2014. Nós temos feito todo o estado de Mato Grosso atendendo mulheres, trazendo esse empoderamento das mulheres, trazendo essa questão de vitimizas, questão de vítimas, mulheres que sofrem agressão verbal, psicológica, todo momento. E nós temos uma grande parceira aqui em Joara, que é o prefeito, a primeira-dama, a Cida, nossa secretária, que nos solicitou e nós trouxemos e hoje está possibilitando fazer esse belo trabalho. Na água boa, me surpreendi, realmente foi muito bem organizado. Teve hoje aqui, eu acho que talvez o maior público que nós tivemos até hoje, do dia que nós estamos aqui, e está sendo muito positivo. O estado de Mato Grosso agradece, a primeira-dama Virginia Mendes cobra muito esse trabalho com mulheres, ela é muito afeta a esses cuidados. A secretária Rosa Maria de Assistência Social também trabalha no intuito desse ônibus, está rodando cada dia, cuidando. Então é isso. Mas, Cida? Cida, como o mesmo secretário disse, outras comunidades, outros locais receberão a visita do ônibus. A sua avaliação como secretária aqui nessa visita feita na água boa? Isso, ele está aqui desde segunda-feira, vai ser 11, 12 e dia 13. Então a avaliação aqui na água boa foi perfeita, a comunidade participou, muitas mulheres, foi sim o maior evento desses três dias, até aqui ontem e hoje está sendo o maior público. A comunidade se organizou, fizeram o convite, organizamos um café da tarde. Então assim, a Secretaria de Saúde está aqui também como parceira, a Secretaria de Assistência Social, que além desse trabalho que o secretário já passou, que é a questão de violência doméstica, nós também estamos trazendo. Vem vacinação, teste rápido, a Secretaria de Assistência Social fazendo os atendimentos aqui com a assistência social, com o psicólogo presente. Então assim, é muito bom esse trabalho, a Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social e a comunidade, e claro, o governo do Estado. E a programação aqui em nosso município para os próximos dias, os eventos a serem realizados? Nós vamos fazer esse encontro lá na cidade, no bairro Alvorada, para toda aquela região. Então já estão convidados das 8 às 10 horas da manhã, ali no ginásio de esporte, e no período da tarde, na comunidade Barbosinha. Então vai ser ali na comunidade Divino, Pai Eterno, da linha dos Barbosinhas. Então todas as mulheres ali da região estão convidadas, e outras também, que tiveram a oportunidade de participar a partir das 14 horas na comunidade Barbosinha. Então, a gente trabalha mais precisamente com a violência doméstica e a violência contra a mulher em si. A gente trabalha em forma de roda de conversa, de bate-papo, para que a mulher se conscientize que talvez ela esteja sofrendo uma violência, e às vezes nem sabe que está sofrendo essa violência. E o nosso trabalho é passar informações para ela, e depois fazer um atendimento dentro do ônibus, porque esse ônibus é um ônibus equipado para o atendimento a mulheres vítimas de violência para as mulheres do campo, da floresta e das águas. Olha, foi muito emocionante, né? As mulheres atenderam o chamado, vieram. Não cheguei a contar, mas eu acredito que tinha mais de 50 mulheres aqui. Tinha bastante mulher, trouxeram as crianças, ouviram a palestra, foi muito boa, na psicóloga, teve um momento de descontração, as mulheres participaram bastante, foi muito bom, gostei. A importância desses temas serem abordados, é claro que toda mulher precisa de um suporte, então é importante que elas participem, interagem desses eventos que são realizados, né? Sim, foi muito importante, assim, também às vezes a mulher fica retraída em casa, não quer conversar, não quer explicar o que se passou dentro de casa, uma violência, né? E aí aqui não, a gente conversou e uma precisar pode contar com a outra, né? A gente vai envolver as mulheres mesmo, conversar com elas mesmo, marcar um dia, um café da tarde, sentar, conversar, debater sobre o tema mais aprofundado, né? Mas foi muito bom, as mulheres participaram bastante, gostou bastante. Vamos lá, gente. Amém.